Vamos lá gente Vamos iniciar um vídeo aqui Hoje São Agora 10h40 Hoje eu estou pescando aqui sozinho galera Eu adaptei um Quer dizer, o nosso amigo Alexandre Ele fez um pedestal para mim de gravação galera Quando eu quiser vir sozinho Eu consegui gravar sozinho Da onde vocês estão vindo Tem uma Tem um pedestal aí segurando meu celular Depois eu vou mostrar para vocês Mas vamos lá Gente Eu queria pedir para vocês Humildemente Para que vocês ajudem O nosso canal a bater 20 mil inscritos Essa é uma meta Que eu quero atingir Até final do Do mês que vem, talvez O mês do mês O mais rápido possível galera Vou tentar entregar aí um vídeo Com qualidade para vocês Sei que vocês gostam do meu conteúdo Mas eu preciso que vocês me ajudam Se inscrevendo Tem muita gente Saindo do vídeo sem se inscrever galera Vamos começar a se inscrever aí Para a gente bater essa meta aí E cada vez vamos batendo metas Para a gente atingir Um público bem grande de pescadores Para a gente criar mais conteúdos diferentes Entendeu? E é isso galera Eu queria pedir Essa grande ajuda de vocês Valeu? Vamos participar mais uma pescaria aqui Então Se gostou do vídeo Se está gostando né Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E deixa nos comentários aí galera O que vocês estão achando dos vídeos Entendeu? Se puder divulgar aí Nosso canal Para a gente estar crescendo também Eu agradeço muito galera Então é isso galera Vamos até A pescaria esperar Vamos lá Ó Ó Deve ter pegado uma tainha hein galera Lacei alguma hein Tainha Aqui Amalhado Tainha hein galera Primeira do dia Primeira tainhazinha Tainha 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece ter pegado hein galera. Curiman agora hein. Agora é curiman. Eu acho que tem um virote ou uma tainha, se eu não me engano. Uma curimanzinha ou uma tainhazinha? Duas tainhas. Era uma curimanzinha. Duas tainhazinhas, graças a Deus. Está abençoando Jesus. E vocês vão se inscrevendo aí no canal hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá ver se pega mais. Vamos lá. Sai pelo meio aqui galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vibe. Vamos lá. Vágonzinha. Ó Tem um virote aqui em cima, galera Você tem um virote Ele tá aqui em cima, ó Desceu lá pra baixo Só tô arrastando a tarrafa, ó Agora que ele saca Ó, sacou, hein Aí, galera Aí, que coisa bonita Acertamos, hein Virote o Atainha, hein Já merece o like de vocês, hein Vamos amassando o like aí Pra fortalecer a gente Pra criar mais conteúdo Legal pra vocês Vamos guardar o peixe aqui Nosso assalpão Vamos lá Vai abençoando, Jesus Cristo Vão se inscrevendo aí, meus amigos Você que é novo aí no canal Tá chegando agora de paraquedas aqui Ó Vão ajudar nós a ter a meta De vinte mil inscritos Falta pouco Falta pouco, galera Dá essa moral pra nós Sei que vocês são demais Vamos lá Vamos lá Tchau Vamos lá. Vamos botar mais lá no canto. Hoje o vídeo vai ser assim, galera. Sem cortes. Vamos ver se nós achamos nesse canto aqui, galera. Para que eles estão seguindo mais esse rumo da correnteza pelo canto. Quando é assim, eu prefiro passar pela beirada assim, ó. E jogando pelo meu lado direito. Eu não sei se vai pegar legal, galera. Peço desculpa. Ainda estou adaptando esse pedestal aí. Não sei se está pegando um lance legal aí. Mas eu vou tentar jogar um mais visível. Para vocês poderem visualizar os lançamentos. Valeu? Vamos acompanhando aqui, ó. Nossa pescaria. E vamos lá. Vamos armar a tarrafa aqui, ó. Tudo bem rápido. Passei mais direto. Armei. Vamos lá. Parti para o arremesso. Já correu um peixe aqui, ó. Vamos jogar um pouco mais longe. Vamos ver se bate alguma coisa aqui. Bateu, galera. Bateu. Vamos descobrir o que é. Bateu. 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 Olha aí, galera, ó. Tainha aí, ó. Tainha. Vai de fogo. Tá abençoando, Jesus Cristo. Vamos lá. Então a gente sabe que eles estão passando mais pelo lado direito do canal. Então vamos sempre mandar pela direita. Tem muito remanso na minha frente, cara. Tem que o peixe abrir uma água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai com a malha 8 agora, galera? É gigante. Pelo meio que é gigante. Vamos amarrar ela aqui. Lembrando que essa tarrafa aqui é a malha 8, hein, galera? Só pega as grandes. Vou ver o dela porque ela é mais rápida. Vou pegar o virote. Quem acredita nas gigantes já digita Hashtag eu acredito. Vamos lá. Vamos dar uma aqui só para molhar ela. Vamos dar uma aqui, galera. Parece que a gigante já achou uma, galera. O gigante já achou o dela. Olha. Purimã, hein, galera? Que das gruta, hein? É das gruta essa, hein? Olha como é que dá. Olha aí. Aqui, galera, ó. Aqui, pia. Vou puxar logo senão ela vai radrar. Aí, galera, ó. A gigante já trouxe o dela. Primeiro lance só para molhar ela trouxe. Graças a Deus. Abençoando, Jesus. A gigante sempre traz dela. Aí, galera. Gurimã. A gigante não decepciona. O primeiro lance dela, hein, galera? Foi só para molhar o peixe já achou. A gigante já trouxe o dela. Vamos lá. A gigante gosta desses gantes assim, galera. No meio. Vamos lá. Olha que dá uma boladinha. Acontece. Vamos lá. Ó. É isso, galera. É isso que a gigante gosta. No meio é que eles batem. Está aqui embaixo. Vai sacano. No nome de Jesus. Como nosso amigo Alexandre diz. Sacano, pirote. Vamos lá. Sacano aí, peixe. Epa. Está debaixo. Curimã, hein, galera? Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha aí, galera. Vamos lá. Cante gosta é assim, ó. Olha aí no meio. Não é escapatória, não. Só foge aqui e se rasgar. Jogaram essa buraca aqui de novo. Vamos lá. Como mais é que vai? Gigante câncer, tá galera? Gigante câncer Pesadinha, tá? Vamos ver se ela acha mais alguém aqui embaixo Ó Galera, eu não sei Pode ser que tenha batido um peixe aqui No meio da dúvida Vamos fechar aqui direitinho Se ele estiver aí embaixo Não perder ele Porque não sei se a tarrafa estava distorcendo lá embaixo Ou se foi o peixe que bateu Vamos lá Não quero perder nenhum peixe que bater não Quero mostrar eles Todos para vocês verem Se tiver batido aqui Vamos sacar ele direitinho Era isso mesmo, galera Era peixe, ó É No meio da dúvida, galera Sempre Previna Se não Acabar perdendo o peixe Aí, ó No birotezinha Graças a Deus Graças a Deus Vai abençoando Jesus Tô machando ele Tô machando ele Tô machando ele Tô machando ele Tirar mais um lance reto aqui, galera Não é garantido Não é garantido que a tarrafa vai abrir por causa do vento Mas é assim Vamos tentar Vamos lá Abriu meio de banda Até o peixe que passou na linha É gigante levo, tá? Ó Tá debaixo, galera De novo Tá debaixo Tá aqui em cima Ó Ó Graças a Deus Jesus Vai sacando, Kira É cardume, hein Olha, galera Olha Como é que tá tirando espia da mão, galera Olha Olha É grande, gente É grande Se não rasgar Vai afastar mais Galera Chegou a tomar espia da mão Tomou espia É grande, gente É grande Ou ela tava malhada Tomou espia Ou ela é grande, tá? Vai sacando aí, Kira Vai sacando em nome de Jesus Tá aqui em cima, galera Tá aqui em cima Olha 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 aqui, ó Uma Foi ela, galera Olha Não quise sacar, galera Não quise sacar Ó Mas gigante Além de ser Quarenta, galera Ela aguentou ainda as pancadas Graças a Deus Graças a Deus Jesus Vai sacando, Kira É sacando É sacando Aí, galera Mais uma Em nome de Jesus Parece like de vocês Vem se inscrevendo aí Estão passando por aqui, galera Não pode perder o foco deles Não pode perder o foco deles Não pode perder o foco deles Ó, é de baixo, hein, galera Um peixinho, hein Vamos sacar ele aqui Coitainha, né Sacando aqui E aí, galera Irmã, quem é isso? Aí, ó Mas acha ela daqui pra frente, hein É a hora passar agora, hein A gente vai ter que acertar esse tenso Tá batendo no barco Vamos lá Vamos, cara, gigante Curimãs Curimãzinhas Agora não bateu nada, cara Vamos lá Vamos lá Solai, quem é, galera? A gente vai ter que acertar, hein Corro LORD Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 aí galera graças a Deus aí galera, o tamanho desse pirote galera aí galera já merece o like vai abençoando Jeová por irmã por irmã finalizando mais uma pescaria graças a Deus dia lindo, pescaria abençoada espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, se inscreva aí no canal pra gente bater aquela meta que eu havia dito durante o vídeo entendeu, vou atingir a meta aí de 20 mil inscritos pra gente tá mais, com uma família maior né, então gente eu vou tá mostrando pra vocês aqui o pedestal que hoje o vídeo foi mais pra fazer o teste, graças a Deus ainda deu certo, pegamos os peixes ainda e vou mostrar aqui pra vocês e também o resultado aí galera eu comprei um tripé e veio com esse negocinho aqui isso aqui ó é uma vara de sombrinha de praia nosso amigo Alexandre fabricou tem a base ali ó pra não fazer ele não balançar muito e é isso aí ó valeu vou tá mostrando pra vocês agora o resultado da pescaria aí ó não foi ruim pegamos uns 8 a 9 peixes grandes e umas tainhas valeu o resultado de hoje foi isso então é isso galera até o próximo vídeo eu vou tá acompanhando aqui se vocês estão se inscrevendo tamo junto é nóis fui